Fala galera, beleza? Aqui é o Léo. E galera, estou com a galerinha. E tá lá que tá gravando ali, igual uma bichona. E aí, galera, a gente tá brincando aqui num filme mais contraído. Matheusinho? No último vídeo a gente entrou lá na mata em busca da Amanda, né? A gente acabou tendo um contato com ela, né, depois daquele dia. E as coisas acabaram piorando, não falam assim. Esse lugar aqui é muito melhor, viu? Pega, ó, centenas de ensino. Galera, eu tô olhando aqui pra galera que a gente veio sem celular. Que a gente só veio limpar ali, daí a gente acabou vendo o jogo, mas não deu pra ninguém gravar. Galerinha, eu vou colocar na câmera de frente pra vocês verem tudo, beleza? Então, daqui a pouco eu volto com vocês. O que elas são agora? Onze e pouca. É a hora da merda acontecer, entendeu? É onze e pouca, é a hora da merda que acontece. Ó. Tá ouvindo esses barulhos? Ouvi. Agora eu ouvi. Você ouviu? Ouvi? Sabe de que é? Tô vendo, eu acho, daqui de baixo, ó. Onde você colocou o chocalho lá? Sabe? Onde você colocou o chocalho lá? Onde você colocou o chocalho? Eu ouviu parecia trovão. Você vai chover de novo, meu? Não, não pode não, pelo amor de Deus. Não chove de novo, não. O diário tá aí? O diário é o chocalho. Mano, geral. Geral, pessoal. Olha isso aqui. Geral. O flash do meu outro celular. Tá, muitos comentários. Pelo menos no meu canal, ó. Tá pedindo pra... Pra ler o... Pra ler o diário. Verdade. Eu nunca filmei esse diário aí. Tá queimado? Tá queimado. Tá de lado. Caralho, mano. Sim, Luiz. Esse bagulho já tava aí dentro também? Tava junto. Já, tava tudo junto. Tem o diário da Amanda e tem o chocalho. Tem o chocalho aí. Então vai tomar. Galera, sabe por que a gente não quer ver isso aqui agora? Porque a gente tem outras coisas mais importantes pra fazer. Que é tentar entender contato de alguma forma. Se comunicar com ela. Se comunicar. Igual a gente fez um... É igual a gente pesou. Vamos tentar de novo o chocalho? Meu Deus. Vamos tentar de novo. Porque aquele dia ela tava... É. Ela tava... Ah, fez um puta barulho, né? Esse puta barulho põe no mato. Ela tava na merda da mata. Eu acho que ela ficou na cama. A gente só não conseguiu filmar, mas ela tava lá. Eu entrei em pânico. Na moral, em pânico. Não, eu também. E eu não queria uma coisa sozinha pra lá. É. Vocês ouviram também? Sim. Muito forte. E foi lá da casa. Veio direto da casa. Não foi nem do mato. Tom, tem pra gente ouvir então? Vamos lá. Vou pegar as coisas aqui. Deu pra ver que ela agora... É o Dunga, mano. Que ela ficou com o Dunga. É, tocou no nome do Dunga. Aí que tá. Aonde tá o Dunga? Tocou no nome do Dunga, ela fica brava. Ela se pronuncia, vamos dizer assim. Caraca, tô arrepiado, mano. Eu tô literalmente comendo, ó. Enfim, galera. A gente vai... Que lá pra cima, lá fora eu fico com mais pra vocês. Vou levar. Deixa eu botar aí. De novo. De novo. Tá bom. Mano, vamos lá fora. E se ela dá a volta pra aparecer aqui? Mano, ela vai aparecer aqui, então. Mano, ela vai descer a escada, véi. Ela vai ir pra lá. Não conseguiu ver nada. Ela vai trazer aquele mesmo caminho. Eu tô com medo, então. Só não, só não. Calma aí, vamos todo mundo junto. Vamos todos juntos. Ela enganou. Ela enganou. Ela foi pra lá e depois veio. Ela foi pra lá e depois veio. Tem certeza? Vamos comigo, caramba. Lá embaixo, vai trás, vai trás. Cuidado, cuidado. Ela tá subindo Mano Mano, mano, calma Gabriel, usa o chocalho Chocalho Chama, não deixa eu amar Amanda Ô, Léo, vai na frente de todo mundo Vai na frente, vai no Amanda Dá um sinal Amanda Amanda Gabriel, tenta falar do Amanda, você tá aí? Eu tô com o Dunga Caraca, mano Caraca, corre, mano Corre Caraca, cara Caraca, mano 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 do céu Sabe como eu pegou, eu tava desprevenido, mano Galera Teve um puta grito na floresta, mano Caraca, galera O que aconteceu, Gabriel? Aconteceu muito pra caramba Caraca, eu pisei no cilindro Caraca, eu pisei no cilindro Eu pulei num galho Aí eu pisei no chão Torci o pé Tava bem atrás Mano, e o foda é que ela gritou e não saiu de lá, mano. Ela gritou e continuou lá na mata. Ela ficou parada, mano. Ficou paradona. Você quebrou? Eu não sei, mano. Eu não sei, mano. Eu não olhei pra trás, mano, na moral. Eu acho que eu olhei. Eu não olhei não, velho. Só saí dentro do pinote já. Mano, e foi muito perto, mano. Eu olhei rapidinho assim. Tava perto. Eu tentei filmar pra galera. Você é louco, né? Perdi até a voz. Foi embora. Mano, pelo contrário. Eu fiquei em pânico, eu fiquei mudo, mano. Não tem choque, mano. Não tem choque na hora que eu... Eu corri em cima da cinza, mano. Eu também. Olha o meu pé aqui. Olha a cor. Corri todo mundo uns queimados, mano. Eu vou até o resto. Eu vou até o resto, galera. Galera, você é louco. Foi tenso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral. Todo mundo tá com o link na descrição aí do canal. E abaixa o pp do canal também, beleza? Muito obrigado. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL